21 de setembro de 2020, dia de abertura de capital da companhia. Há muita emoção, muito trabalho para chegar aqui. A empresa se torna uma das grandes consultoras desse país. A empresa se torna uma das grandes consultoras desse país. Olá, eu sou o Robson, tenho 33 anos, sou casado com a Roberta. A cura representa para nós uma situação de que é possível. Eu fico muito feliz de fazer parte disso aqui, porque a gente está realizando sonhos de muitos moradores que estão querendo ter o sonho da sua casa própria. E também sermos estagiários, a gente ter a oportunidade de crescer aqui na empresa com o DNA Cury me deixa muito feliz e poder seguir carreira, realizando sonhos de muitas pessoas. Oi, time Cury. Parabéns por esse um ano de IPO. Queria dizer que para mim foi um prazer, uma honra ter participado um pouquinho da história da companhia. E dizer que nesse um ano a gente já pôde ver como a Cury de fato é uma empresa diferenciada. Então eu desejo que vocês continuem aí nessa trilha de sucesso e parabéns a todos aí por tudo que vocês já fizeram até agora e por tudo que ainda vão fazer. Um abraço para todo o time Cury. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL